Oi pessoal do convite hoje da minha amiga do canal chão de flores foi convidada para mostrar minhas plantas e é um projeto tudo vira vaso então vamos lá pessoal primeira planta essa lança de São Jorge a grande linda e o vaso que ela está é esse eu não sei se é de margarina esse poto é uma de tinta sei que ela tá linda e vindo para cá e essa brilhantina ela está linda tá vendo pessoal e o vaso dela é isso aqui ó é uns garrafão de 5 litros de produtos de limpeza e virou um vaso tá lindo essa vergonha tá nesse vasozinho aqui nesse baldinho ó que também virou um vaso esse senésio aqui não esse sedum tá aqui lindo é um vaso foi reciclado né é de amaciante que também virou um vaso e essas daqui estão nessa vazia né pessoal por lenta que elas parecem estar numa floreira mas não é é virou foi meu companheiro que achou e que levou para me plantar e tão linda e suculenta tão linda aqui nessa que eu não sei o nome essa paraguaense mas tão linda e que virou um vaso e como essa daqui que tá nessa carne colo é uma passinha que é para o lixo até remendei ela aqui ó e plantei essa carne colo e ela tá linda e arredou a bacia virou um vaso né vindo para cá também ó tá lindo essa minha o bracinho tá linda de folha ela ainda não pegou cor mas ela tá linda e olhe o que ela está plantada ó um baldinho velho que nem tem mais borda dela aqui mas tá linda que virou um vaso ó aqui é mais um só que é um galãozinho de água sanitária e eu cortei para ter essas salmão baia que também virou um vaso essa minha amarilhas tá linda pessoal e tá plantado nesse baldão que também virou um vaso esse tecido de cozinha essa vergonha asa de anjo tá linda essa vergonha asa de anjo tá linda vem que ela tá plantado é ele não tem mais bordas direita que quebrou mas a vergonha tá linda pessoal linda 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 mesmo e também virou um vaso né esse tecido de cozinha olha a minha nora ia jogar para o lixo aí ela lembrou de mim né disse não vou dar a maria para ela plantar e também virou um vaso vindo para cá ó tem bastante buraco mas vou mostrar alguns esse cactucianinha aqui e essa calanchoe então aqui nesse balde é e e virou um vaso pessoal ó tava muito bonito e um pé de calanchoe aqui muito grande eu fui e cortei mas virou um vaso vim pra cá essa aqui linda que eu trouxe de caruaru tava muito linda tava na sombra não sei se ele é de sombra e o vaso que eu dei pra ele foi esse balde aqui que era de predeiro ele tinha jogado no lixo e acabou que eu peguei ele e plantei e elas não tão lindas mas já foram lindas e saquei os meus pés de comigo ninguém pode eu ele estava muito grande acabou que eu pudei eles aqui pessoal mas ver as folhinhas os filhotes que tá saindo aqui aqui e tem de toda a qualidade aqui dentro e foi soldado e o vaso que eu dei pra eles foi esse balde balde pequeno que a gente usa muito em casa a gente usa muito em casa como aqui tem essa dracena que eu trouxe da minha cidade e até aqui também aqui dentro tem essa acho que é uma jiboia tem essa essa mambaia e eu também eu pudei né o pé do cuninho pode estar muito grande mais um vaso pessoal que eu dei pra ele mais um balde e essa daqui é a sussena eu peguei uma semente plantei depois vi na cena eu não sabia o que era mas depois eu lembrei que é a sussena é bunina isso aqui é pezinho de bunina e vê o em que ele tá plantado nessa latinha de tinta e que virou um vaso e vindo pra minhas coroas de fraga elas eu trouxe elas estão aqui nessas vasilhas essas vasilhas de cozinha que também viraram vaso nesse carro tá certo pessoal tá lindo e o vaso deles é um potinho de margarina que virou um vaso minha pitaia também pessoal tá ali ó ali era um um baldinho que as pessoas compram gasolina e eu cortei já tava velho e virou um vaso minha pitaia ó tá tá se desenvolvendo por ali ó vindo pra cá tem essa planta linda cresceu nunca podei ela mas tá linda e esse capto tá no mesmo lugar e o vaso deles pessoal esse aqui ó é um balde que esse balde é grande esse comprou com margarina é pra padaria esse balde que também virou um vaso aqui ó essa planta tá linda ela esse baldinho o fundo acabou acabou caindo na tampa do fundo como eu ainda tinha a tampa do baldinho com o gelo de cabeça pra baixo e plantei aqui no fundo e virou um vaso essas minhas aqui estão lindas e estão plantadas nos paldos que é de manteiga ó já tá velho e também virou um vaso como tem por aqui esse capto nessa lata de tinta também virou um vaso essa planta aqui com essa poroa de cristo tá nesse baldinho parece que ela é de tinta de 5 litros que também virou um vaso mas esse comigo ninguém pode que tá linda e tá nessa outra lata aqui ó que era de tinta também virou um vaso com essa babosa linda vindo pra cá ó tem mais essa outra é da mesma né é um nome bem parecido com o nome de gente é quase como se fosse ísis não sei essa planta aqui e o vaso que ela está é um balde grande que era de de manteiga essa é eufóbia né tá linda aqui ela tá nessa meia caqueira aqui é mais um balde que virou um vaso esse que virou um vaso tá com essa babosa esse balde aqui que tá com essa espada de São Jorge que é muito antiga ali eu faço um vídeo falando sobre a temporada que ela já tá ela esteve lá fora na área do lado de fora levou bastante sol mas ela tá se recuperando tá linda ó o vaso dela um balde né que virou um vaso tá linda tá linda lindo pra cá aqui escondidinho ó mais um daquele de de desinfetante uns galão de 5 litros ó como tá linda essa calanchoe com essa brilhantinha que também virou um vaso ai pessoal tem tanta coisa aqui que eu não posso mostrar tudo esse clorofite tá lindo nesse que era de 2 litros de água sanitária que virou um vaso essa bacia que também virou um vaso garrafa pet tá com isso lindo dinheiro em penca também virou vaso isso aqui tá com essa esse senésio que é de água sanitária também virou um vaso vindo pra cá pessoal tem essa daqui ó tá mais longe pra ver a beleza dela é uma esqueci o nome maranta essa maranta pessoal tá linda lembrei que ela tá plantada isso aqui era uma quartinha muita gente comprava ele segue como um filtro de barro tem aqui pra cima né a boca o pescoço dele e a boca e eu cortei e fiz esse vaso e a minha gracena tá linda pessoal amor aqui é o resto daquela planta né eu reciclei agora há pouco e plantei nesse garrafão aqui de água sanitária vou moer essa planta aqui também esse livro da paz ele tá na pera um filtinho esse filtro é pequeno que se bota o garrafão em cima e tá linda já floriu já teve até aqui e esse aqui virou um vaso como esse tá ali né pessoal virou um vaso essa chaleira também foi o que achei virou um vaso tá com essas folhas de espada de São Jorge essa chaleira essa chaleira virou um vaso vindo pra cá essa daqui tá linda não sei se também é uma amaranta essa daqui eu achei pessoal essas plantas aqui e esse balde quando eu fui pra rua já tava ali na frente pra o caminhão do lixo levar pra lá quando eu cheguei com essa planta que eu não tinha onde plantar esse baldinho velho que é de quem trabalha de construção gosta desse balde preto aí eu peguei trouxe ele plantei ver como tá lindo aqui essa planta que eu achei no lixo e ela isso aqui já é tudo filhote novo ela se deu bem e vê pessoal virou um vaso esse balde velho que já é pra o lixo voltou e virou um vaso e a minha planta tá bem vindo pra cá pessoal essa tá muito linda essa eu chamo uma amaranta também com ela não sei se é uma amaranta se é uma glau nema não sei sei que ela tá linda e essa outra planta aqui também foi o que achei no mesmo dia que essa e ela pegou que eu disse eu vou plantar eu tô feliz de ela pegar e ela pegou pessoal tá a coisa mais linda aí tá essas duas nesse mesmo vaso que isso aqui é daqueles baldinho de pia que tem né aquela tampinha que a gente empurra assim o lixo se abre e eu achei trouxe ó virou um vaso e essa planta aqui tá linda ó aqui nesse vaso tá linda eu vou agradecer mais uma vez a minha amiga do canal chão de flores como também pessoal vou aqui convidar umas amigas espero que elas aceitem eu convido a minha amiga Silene no canal tudo um pouco como convido também a minha amiga Edivania Cavalgante se ela tiver planta assim em balde e queira mostrar que tudo na casa dela também vira vaso elas podem fazer como convido também o cantinho da Eri é uma amiga que não conheceu o trabalho dela vai lá que é pessoa maravilhosa tem lindas plantas lindas lindas coisas que pode mostrar para nós como convido também é como convido também é como convido também é é a minha amiga Aline a vida é feita de momentos parece que é assim o cantinho dela se sinta se sinta convidada amiga Aline para fazer esse desafio de tudo vira vaso só tenho a agradecer né a minha amiga chão de flores convite foi aceito e hoje o convite foi realizado muito obrigado e até o próximo vídeo se Deus quiser